Aprenda a modelar personagens, produtos e cenários no Blender 2.8 com este incrível curso. Já são mais de 600 alunos e esse número só cresce. Usando o meu cupom, você paga um valor super abaixo. Seja bem-vindo a mais um vídeo informativo sobre o mundo 2D e 3D. Esse é o nosso quadro de atualizações e sem enrolação vamos começar pelo maravilhoso update da Godot, que agora está na sua versão 3.1. Para quem não conhece, trata-se de uma engine 2D e 3D gratuita e de ótima qualidade. Excelente para criar games para PCs, dispositivos mobile e até web. Bom, e quais são as melhorias desta nova versão? Foi introduzido um mecanismo de renderização OpenGL ES 2.0 alternativo para melhorar o desempenho em dispositivos móveis e em jogos HTML5. A atualização também introduz um novo sistema de modelagem booleano e um sistema de corpo e tecido macio baseado em física Bullet. Um novo sistema de CAD Ragdoll, além de esqueleto e ruído OpenSimplex. Ela ainda conta com novos recursos 2D, tipo o novo editor de chilesets. O mecanismo agora suporta malhas 2D poligonais e esqueletos 2D, bem como sprites, além de uma revisão geral no editor de animação. Também há melhorias em outros conjuntos de ferramentas para artistas e recursos de programação, como suporte ao C-Sharp e apps de rede e integração com sistemas de controle de versão. Bugs na renderização do OpenGL 3.3 e OpenGL ES 3.0 foram corrigidos. Esses bugs afetavam jogos mobile e online. Outra coisa interessante é que atualmente poucos navegadores e dispositivos móveis suportam o WebGL 2.0, equivalente a app HTML5. A solução foi trazer de volta o seu antigo renderizador, o OpenGL 2.1 e OpenGL ES 2.0, removido na Godet 3.0. Agora eles estão disponíveis em paralelo ao renderizador OpenGL ES 3.0 para desenvolvedores que precisam de compatibilidade máxima em detrimento de recursos mais recentes, como renderização HDR ou espelhamento de subsuperfície. O mecanismo de renderização é suportado por um novo sistema de partículas do processador. O sistema de partículas GPU introduzido na Godet 3.0 não é compatível com o OpenGL ES 2.0. A implementação do motor de física Bullet também foi atualizada para suportar corpos moles, possibilitando a criação de efeitos de tecidos simples, como capas e bandeiras. E deixando a Godet de lado, vamos falar da Quixel Mixer 2019. Para quem tem boa memória, lembra do vídeo que eu fiz falando dessa turma da Quixel aqui no canal. Ela foi lançada pela primeira vez em versão beta no ano passado. O Mixer começou como um aplicativo complementar para os assinantes da biblioteca MagScanz, no caso, aquela biblioteca de dados de digitalização. O nome original do software era MagScanz Studio. Essa ferramenta é concorrente direto do Substance Design e Substance Alquimist. Se você quiser entender mais sobre ela, eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz só sobre ela aqui na descrição. Pois muito bem, a ferramenta ganhou uma bela atualização e introduz uma nova pilha de máscaras que fornece aos usuários mais controle sobre a forma e como os dados de varredura são combinados. Ela também permite que os usuários criem materiais processuais completamente sintéticos. Também foi adicionada uma ferramenta de próxima geração para criar materiais PBR misturando dados de digitalização 3D. A nova Mask Stack pode ser usada para criar materiais estilizados do zero. Os componentes prontos produzem padrões de repetição ou ruído processual, enquanto os modificadores desfocam, chanfram ou transformam as máscaras resultantes ou mabeiam gradiente para elas. Quando combinados, os componentes e modificadores podem gerar materiais sintéticos que se parecem com qualquer coisa, desde telhas e paralelepípedos até superfícies sci-fi. Ele também inclui uma geração de terreno e conversão de imagens de origem em materiais PBR, usando o Mask Stack para extrair dados normais e de cavidade. Resumindo, o Quixel Mixer é um software de criação de material com foco em fluxos de trabalho híbridos, dados de digitalização, procedimentos de pintura manual e escultura. Como eu disse, é um concorrente direto ao Alchemist, que é um novo projeto da criadora do Substance, que em breve vou falar aqui no canal. Se preparem porque eu vou ver muito software bom. Eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade e diga não às drogas.